A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí galera, agora a gente, como é que os riders são meio gordinhos, vamos sentar com o pão verde, pra ver se vai dar certo. A CIDADE NO BRASIL 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 Orada de perto da cidade onde fui, a CIDADE NO BRASIL 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 a ser perigoso ou que dê medo, não tem nada disso, o tombo é muito de boa, no skate você cai, você se arrebenta, se rala todo, aqui você pode cair, você até cai por vontade, tão bom que é, e a natureza né cara, é impagável aqui, da hora o esporte aí, primeira vez que estou fazendo, consegui bater o recorde aí mano, primeira vez, mas da hora mesmo, a parada é legal mesmo, os caras, só gente boa né mano, tamo aí, vamos evoluir essa parada agora aí, cara, e creio que cada vez mais a gente vai evoluir aí, aos poucos aí, juntar a galera aí, firmeira, foi top, queria agradecer também o Wilton aqui do Balneário Atlântico, que deu apoio desde o começo, liberando pra gente fazer nossos testes aqui na lagoa dele, queria agradecer mesmo a força que ele deu pra gente, Balneário Atlântico aqui, vamos lá, 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 Vamos lá.